Olha gente, olha esse barco aqui gente, está destruído o barco pessoal, o barco foi totalmente destruído pelo ciclone gente, olha só como é que está gente, ai que triste, vamos ver, tudo isso daqui, vamos ver, estão tudo destruído aqui ó, consertando também aí. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui eu falei o vosso amigo Belo Armino, outros me chamam de Belo, Belo, é isso aí meus amigos, aqui o vosso amigo Belo Armino, no vídeo hoje amigos, vou levar vocês né, para poder mostrar para todos vocês, tudo que o ciclone causou né, o ciclone foi tão forte né, e também porque as pessoas subiram mais tarde né, que haverá ciclone né, ou também por exemplo eu, subi na última hora né, Então, no vídeo de hoje amigos, vou levar vocês para mostrar né, tudo que aconteceu, ou seja, tudo que o ciclone estragou né, então vou lá levar vocês para mostrar um dos lugares né, que é na praia né, porque eles moram muito na praia né, foram muito afetados né, porque assim estão perto do oceano né, então tudo aí fica mesmo totalmente assim destruído gente. Então meus amigos né, espero que vocês acompanhem né, a trajetória de lá, queria mostrar para todos vocês né, mas é isso amigos, tempestade mesmo, vontade de brincadeira não gente, inclusive o ciclone né, atendiu muitas cidades né, aqui do meu país, estados né, províncias, como se nós falamos cá, Então, mas a entrada né, foi daqui da minha cidade de Vilanculo né, isso aqui foi a entrada, quer dizer, o ciclone começou daqui e depois atingiu outros lugares. Então é isso amigos, no vídeo hoje, vou mostrar para vocês como é que tudo isso ficou, por aqui na minha cidade. Gente, como está destruído, aqui ó, nesse bar aqui, é um bar muito famoso aqui na praia, e muitas das pessoas que vinham aqui na praia, vinham a aderir a esse lugar aqui, mas está totalmente, está totalmente destruído esse lugar, não tem mais como estar como era antes né, vai precisar de um trabalho para tudo isso, estar conforme como estava né. Então gente, então gente, tudo isso, foi causado talvez da tempestade, aqui estamos a ver gente, então, são as mãos superando para todos vocês, ó, a tempestade destruiu muita coisa gente, muita coisa, que se destruiu por aqui, e, inclusive meus amigos né, falando para vocês aqui ó, Muitas das árvores aqui, estão mesmo destruídas, foram totalmente destruídas, olha só as árvores, veja como é que são, olha só as árvores, as árvores gente, como é que elas estão, gente, caíram todas as árvores né, não sei quem Vilanculo, mas nunca tinha visto uma coisa dessa, tipo até as árvores tudo aqui ó, então foi um ciclone muito forte mesmo gente, foi um ciclone muito forte, que destruiu muitas coisas aqui, estão a ver as árvores aqui, ainda vão suportar o vento né, e caíram né, outros resistiram né, mas são poucas mesmo, estão a ver, então, é de lamentar mesmo tudo isso né, nossa praia virou um lixo quase aqui, então, olha pra, lamentar que está, a estrada aqui, provavelmente os caras, não tem acesso de poder passar por aqui, porque, ou passando aqui, arriscando esse lugar para passar, o carro logo cai né, então não tem como arriscar os caras passarem por aqui, possivelmente, possivelmente, eles passavam aqui né, então, é assim né, quer dizer, a água da chuva, cavou todo esse lugar aqui né, cavou o lugar, e assim, pra mais pra frente, onde os caras passavam né, provavelmente a estrada ficou pouca para os caras poderem passar, então, assim, não vale a pena arriscar mesmo, então, é perigoso né, muito perigoso mesmo, é de lamentar mesmo essa situação gente, e ficou, isso aqui acho que era um hotel, por aí, era um hotel né, então, ficou totalmente destruído, e as demais dizem por si, dizem por si meus amigos, olha só como é que ficou, tudo ficou assim, muito mal, ó, ficou muito mal isso daqui gente, então, imagina só, imagina só um hotel aqui também, que foi também destruído, os pontos turísticos, assim, quando os turistas vão hospedar também, ficou totalmente destruído né, então, é de lamentar essa situação meus amigos, também, também tem que andar com cuidado aqui, aqui se me picar, com esses troncos aqui, então gente, mostrando tudo pra vocês, aqui ó, o vento foi tão forte mesmo né, assim, a tempestade foi forte, não foi nada fácil gente, pra poder, a gente se para esse momento, por aqui né, tá, muitas famílias foram prejudicadas por isso, não foi nada fácil gente, não foi nada fácil, por aqui, olha só a praia, como é que tá, podemos ver lá no fundo, lá né, que estamos muito assustados por lá né, que é todo o lixo que a água acumulava de lá, é, levar pra praia mesmo né, então, fica assim né, nós, às vezes aqui tudo vai ficar bem, as coisas vão se normalizar, e é isso meus amigos, então, é, é isso mesmo né, que estamos a mostrar pra vocês, por aqui. E aí meus amigos, uma das coisas que me deixa preocupado, é que a cada ano aqui, né, deve haver o sinal do ciclone, a gente tem que ficar preocupado com o ciclone, e cada ano sempre há esse negócio de ciclone, gente, de, não sei porque né, tanto ficamos preocupados, né, porque as nossas casas, por exemplo, não são seguras né, então, a gente voltamos pra trás, começamos muito de zero né, então, é difícil né, e, gente, é, o somente eu estava mostrando o que aconteceu, aqui, perto, na beira da praia né, as casas né, do alugue né, para os turistas, apartamentos, hotéis né, e aí gente, é excelente, esse momento é um triste né, que ontem também quero começar de novo, e, é pá, e a, não sei assim, muita força mesmo né, e a chuva foi muito tão forte mesmo, madrugada eu não imagino né, e a praia tá assim gente, a praia tá assim, tá assim, a praia, e as coisas foram muito assim, destruídas, foram muito destruídas, foram muito destruídas, eu vou tentar se eu consigo, eu chamo as pessoas aí, pra falar um pouco do espírito também, como se sentiu no momento de começar a conquistar, como que foi o aviso, essas coisas, gente, pra tentar ouvir, um ponto de vista de um dos nossos amigos, por aqui, então é isso gente, provavelmente, provavelmente, esse aqui é um hotel gente, que foi totalmente destruído, e, totalmente destruído gente, um hotel como estamos a ver aqui gente, então tudo isso, né, indica o prejuízo do dono do hotel, pra poder começar tudo isso de zero né, e, porque é isso gente, estão a ver como é que ficou isso daqui, ficou mal gente, mal demais, ó, olha só gente, ficou totalmente destruído, e não tá fácil gente, pra poder recuperar isso, né, tem, precisa de um tempo mesmo, pra reconstruir tudo, né, então, estão a ver, então, era um hotel muito gostado por turistas, é isso, né, e, ficou assim, totalmente destruído, muitos barcos aqui, as pessoas também tinham conhecimento desse colon, deixaram os barcos de uma forma assim, é, normal, né, assim, né, eles deixaram os barcos, pensando que, é, na verdade, outros não sabiam o que ia acontecer nesse momento, então, eles, provavelmente, eles deixaram os barcos, de uma forma assim, é, é, normal, né, tipo, é um dia normal, não vai acontecer nada, outros não sabiam, né, outros souberam mais tarde, então, tempo pra se preparar, foi tão curto, né, então, ele mostrou um dos barcos aqui, foi destruído também, com água, né, com água, né, e o dono tentou recuperar, estão a ver, esse aqui é um barco, gente, estava bom, mas, a água destruiu totalmente, né, e aqui, tivemos muitos barcos perdidos também, por aqui, as pessoas, né, tudo que, as pessoas tinham, né, os barcos deles, que eles tinham, né, acabaram se perdendo, perdendo muita coisa aqui, gente, olha só, tudo isso, só, os barcos, né, pra quem tem um barco que, dependendo do barco, pra poder, estar assim, de boa, então, foi, assim, tudo por aqui, gente, olha, os botes aqui, tudo mais, vocês, eita, muita coisa, tudo vocês estão vendo aqui, ó, era um barco novo, às vezes, aí, ó, que levou os turistas também, e barcos de pesca aqui, tá, a ver, tudo bem, menino, ó, então, os, lá, virou esse coqueiro aqui, esse coqueiro não estava aqui, gente, só que a água puxou até aqui, né, entendeu, então, temos chapas aqui dentro, né, eu nunca vi chapas dentro da praia, mas hoje, estamos já vendo uma chapa ali, ó, então, tem gente lá, trabalhando já também, e, esse tronco aqui também, não estava aqui antigamente, entendeu, temos chapas aqui, ó, então, tudo isso, indica o momento de ciclone que, sofreu toda a gente aqui, em Vilanculo, inclusive, só as que moram perto da praia, né, são as que sofreu muito mais, né, então, vê, isso daqui, gente, é, triste, gente, é, triste, gente, lamentável essa situação, gente, toda a gente está aqui trabalhando, conservando seus barcos, né, outros, às vezes, não tem como fazer isso daqui, é, entendeu, então, é isso daqui, que situação triste, gente, triste demais, ó, triste, gente, que situação triste, gente, para tudo começar de zero, é, é, então, é, vamos ver, isso daqui, gente, aí, mesmo assim, com essa situação, conseguimos ver alguns, todos estão bem se divertindo aqui, é, então, é isso, gente, vamos ver tudo isso, ó, falei, gente, é isso aí, pessoal, estou indo para casa já agora, ah, foi bom quando eu pude gravar, mostrar para vocês o que aconteceu aqui na minha cidade de Vilanculo, é, é isso aí, pessoal, é tudo que aconteceu, inclusive, tem vários meios distantes daqui, que eu não vou conseguir poder mostrar para vocês por lá, né, é, é isso aí, pessoal, se gostaram do vídeo, cortam o vídeo, comentam, e, digam o que vocês acharam, né, desse acontecimento que aconteceu por aqui em Vilanculo, é isso, gente, estou indo para casa, né, se você consegue ver minha cara aqui, pessoal, transpirando demais, hein, estou transpirando, gente, é isso aí, pessoal, então, é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo, e valeu, gente!